Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Enquanto houver a verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver o desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Se em mim eu vou te levar Porque eu te amo Eu te quero E não vou brincar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer Que esse amor por você É demais É demais Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Enquanto houver a verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Se em mim eu vou te levar Se em mim eu vou te levar Eu só posso dizer Eu só posso dizer Eu só posso dizer Que esse amor por você Nem tem outra saída Nem outra saída Eu só posso dizer Que esse amor por você É demais É demais É demais Eu só posso dizer